O episódio de salada de pote foi um sucesso aqui no canal e muitas pessoas pediram a salada de frutas no pote. Então hoje eu vou te dar dicas de como preparar a salada para a semana, facilitando o consumo de frutas no dia a dia e evitando desperdício. As frutas já estão higienizadas e eu mostrei o passo a passo da limpeza no episódio das frutas. Aqui eu tenho um abacaxi, um mamão, uma manga, duas laranjas e dois cachos de uva. Eu optei pelas frutas da estação porque além de mais nutritivas, elas são bem mais em conta e se tu tiver acesso aos orgânicos, melhor ainda. Eu começo retirando a casca. Corto em cubos não muito pequenos porque isso melhora a conservação da salada de frutas e vou transferindo para uma vasilha. E aí Legenda Adriana Zanotto Espremo o suco de duas laranjas E acrescento um copo de água filtrada O suco cítrico é mais um aliado para a conservação da salada de fruta para vários dias Mas é importante diluir ele em água para que a salada não fique muito calórica Acrescento o suco às frutas picadas e misturo bem A quantidade diária deve ser dividida em três porções Para que se absorvam melhor os nutrientes e se evite picos de glicose Ou seja, pode consumir um terço no café da manhã, o outro terço no lanche da manhã E o outro no lanche da tarde ou à noite Mas claro que necessidades específicas necessitam de um acompanhamento nutricional individualizado Distribuo em cinco potes, preferencialmente de vidro Aqui eu estou reutilizando os potes padrão de conserva É importante que todas as frutas fiquem imersas no suco de laranja Se necessário acrescente um pouco mais de água Outra opção é dividir a porção diária em três potes menores E incrementar com semente de chia ou linhaça, aveia em flocos ou iogurte natural Eu posso armazenar na geladeira por até cinco dias E não é aconselhável o congelamento Algumas frutas como a banana, a maçã, a pera, o morango Oxidam muito rápido ou perdem a sua textura original Então não é aconselhável acrescentar na salada de fruta para a semana Caso tu queira utilizar, uma dica é cortá-las no dia do consumo E acrescentar ao restante da salada Essa foi a minha versão de salada de fruta no pote Quanto mais vocês conseguirem variar as frutas melhor Eu espero que vocês tenham gostado Até mais!